sobreposição de áudio também informem no chat o nome completo de vocês o CPF e o e-mail que a gente vai tentar providenciar um certificado, certo? cada um de nós vai ter um tempo de fala de cerca de 15 minutos terminadas as nossas falas a gente vai responder as perguntas que vocês vão fazendo ao longo das apresentações, tá? isso que é importante vocês à medida que forem surgindo dúvidas vocês colocarem as dúvidas aqui no chat, certo? e é isso, espero que a gente tenha uma noite de aprendizado de possibilidade de trocar ideia trocar experiência e conversar sobre esse problema que é um problema mundial que é o Covid-19, tá? eu, Vera, Fernando e Patrícia fizemos uma apresentação com muito carinho nos encontramos diversas vezes para lapidar essa fala nossa lemos o artigo que a gente já disponibilizou para vocês na semana passada então a gente vai tentar trazer algumas questões a respeito do Covid muita coisa ainda precisa ser discutida tanto é que a intenção nossa é criar outros momentos de fala então hoje a gente vai fazer uma abordagem a gente pretende em outros momentos abordar, por exemplo, diagnóstico impacto social além também da gente ter uma proposta de pensar essa questão e a formação inicial de professores e tomara que dê bastante tudo muito certo ok? e... meninos, acho que eu posso começar, né? sete em ponto tudo bem? beleza? é isso então à medida que a gente for eu não sei se o pessoal que entrou depois vocês conseguem ver as informações que eu postei antes, tá? eu vou postar de novo de qualquer maneira certo? beleza? e aí eu acho que eu não sei se fica eu acho que não fica a informação eu coloquei as perguntas do chat e questão dos dados para a gente poder para a gente ser certificado certo? bom oi? oi? bom pessoal vou compartilhar espera só um minuto deixa eu colocar a tela cheia aqui para mim tá é... Fernando Patti Vera um de vocês já colocou o modo de gravação que eu vi que está gravado já colocou? beleza que a gente pode compartilhar depois desse vídeo lá no grupo da biologia também certo? então pessoal vou começar eu vou ser o primeiro a falar na sequência a Vera depois a Patrícia e no final o Fernando certo? é... deixa eu colocar aqui a apresentação pessoal vocês conseguem ver a apresentação de slide faz joinha para mim se vocês conseguirem tá dando para ver que é uma um recorte do artigo todos conseguem ver deixa eu ver Rochelle Luiza beleza então beleza vamos começar então essa ferramenta quando a gente apresenta o slide a gente precisa sair minha cara vai estar aqui mas eu não vou estar vendo vocês tá? porque a gente tem que ir para a apresentação do slide para discutir certo? mas qualquer coisa o Fernando a Patrícia e a Vera me dão um toque aqui no WhatsApp tá? se estiver acontecendo alguma coisa que está saindo fora do programado beleza? bom pessoal esse é um artigo que ele foi publicado na Journal of Pharmaceutical Analysis né? e é um artigo que trata tanto da patogênese quanto do diagnóstico molecular do Covid-19 só que esse artigo o autor ele traz uma informação histórica acerca do Covid-19 além de trazer algumas questões evolutivas bioquímicas da biologia celular e da imunologia conforme o próprio título apresenta né? aqueles que não conseguiram ler a sugestão nossa é que vocês leiam que o artigo ele está bem completo tá? assim ele traz bastante informação pelo menos para uma introdução a respeito da questão do Covid-19 então só para situar vocês a respeito da pandemia o marco inicial é dezembro de 2019 quando os primeiros casos foram detectados em Wuhan na China certo? no dia 11 de fevereiro de 2020 a Covid-19 foi considerada uma pandemia com casos espalhados por vários países além da China certo? atualmente praticamente todos os países do mundo tem casos de Covid né? vejam que de 11 de fevereiro até hoje que é dia 30 de abril praticamente o vírus se espalhou pelo planeta inteiro eu estava conversando mais cedo com o Fernando uma das coisas que é assustadora nesse vírus é a capacidade de mutação que ele tem a taxa de mutação dele é muito alta só para vocês terem uma ideia já foram estimadas mais de 30 cepas ou seja 30 variantes virais só no Brasil entraram 11 e deve ter um pouco mais do que isso tá? porque na verdade precisa ter o sequenciamento do genoma do vírus para se saber quantas né? quantas variantes tem o vírus até o momento certo? só que essa não é a primeira coronavirose que acometeu a humanidade tá? desde os anos 2000 né? principalmente a partir de 2002 houveram pelo menos três grandes pandemias provocadas por algum coronavírus tá? a primeira que ocorreu no início dos anos 2000 foi a MERS que é considerada síndrome respiratória do meio oeste talvez muitos de vocês nem tenham ouvido falar porque ela ficou muito ela atingiu uma principalmente o o o extremo oriente né? do mundo então aqui no Brasil nas Américas não teve caso natural só casos importados mais por meados dos anos 2010 teve a SARS-CoV-1 que é a síndrome espiritária aguda grave e agora esse ano a SARS-CoV-2 que é a coronavirose de 2019 tá? tem esse nome mas na verdade existem dois grandes dois grandes troncos evolutivos para o SARS-CoV-2 tá? o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2 a chamada de COVID-19 simplesmente pela marcação do ano certo? de 2019 que foi registrado o primeiro caso no dia de hoje pra vocês terem uma ideia o artigo ele traz alguns dados que aqui eu apresento nesses dois gráficos aqui embaixo do início o artigo traz dados de 1 de março de 2020 mas até a data de hoje houve um aumento enorme dá pra perceber pelas curvas aqui a curva de mortos parece que ela tá um pouco achatada mas é porque a quantidade de mortos em relação a infectados ela é relativamente baixa mas se a gente analisar a curva de mortos sem estar nessa perspectiva do gráfico infectado dos mortos ela tem essa mesma configuração aqui tá? de reta ascendente de diagonal ascendente a taxa de mortalidade no início ela foi estimada em mais ou menos 3% e atualmente ela está na casa do 7% tá? pensando no mundo inteiro no dia de hoje de manhã quando eu consultei os dados já foram identificados 3 milhões 3 milhões de infectados só lembrando que esses dados são subestimados né? depende do diagnóstico e 219 mil mortes tá? que dá uma taxa de 7% global no Brasil a taxa de infectados foi 73.325 com 5.083 mortes até hoje de manhã esse número já aumentou tá? tá perto de 5.500 passou de 5.500 perdão aqui em Minas Gerais o número de infectados notificados né? 1.758 com 80 mortes que dá 4% e o Beraba 52 infectados e 4 mortes tá? esses dados eu obtive de manhã ou seja pode ser que agora no final do dia pode ser não com certeza esses dados aí eles aumentaram só lembrando que há uma estimativa de que essas informações aqui correspondam somente a 20% da realidade certo? vocês tem que imaginar que 80% dos indivíduos infectados e de mortes não foram ainda notificados certo? bom falando um pouquinho do genoma viral todos os covid né eles tem como uma característica principal de identificação a presença de duas ORF né ORF1A e ORF1B na região 5 linha só pra quem ainda não estudou biologia molecular todos os genes eles tem uma região inicial que é como se fosse um local de identificação onde vai haver a transcrição tá? essas regiões são chamadas de ORFs cada quadrinho desses aqui representa um gene dentro do genoma tá? os genes que estão representados aqui em azul e por números são regiões de ORF ou seja são regiões de identificação pra início de transcrição os outros genes aqui que estão identificados como S E M e N correspondem a genes que codificam proteínas virais tá? no canto aqui é possível perceber o que é o M o que é o N o que é o S e o que é o E tá? a vera e a página detalham um pouco mais as funções dessas estruturas aqui mas só pra vocês terem uma ideia que a a informação dessas proteínas elas estão contidas nesses diferentes genes aqui do ponto de vista de diagnóstico que interessa pra nós é principalmente a região das ORF que elas servem de referencial né? pra se identificar o vírus e a região do núcleo capicídio do gene do núcleo capicídio tá? como é que é feita a identificação pensando nessa questão aqui? o vírus é um vírus de RNA portanto ele precisa primeiro ser transformado a informação de RNA precisa ser transformada em DNA pra que posteriormente tenha a leitura da informação de quanto né? de determinado RNA tá sendo produzido certo? então é feita uma RT QPCR o que é uma RT QPCR? a primeira etapa dessa amplificação né? de pedaço do gene ela corresponde a uma transformação dos RNAs em DNAs porque é feita uma transcrição reversa né? por isso que é RT e aí a quantidade de RNAs ela é medida por uma PCR do tipo quantitativo tá? muito provavelmente num próximo encontro a gente vai convidar alguém pra detalhar mais sobre essas essas informações espera só um minutinho pessoal a tela não tá passando pra frente né gente? a minha prestação não tá passando pra frente? ficou parado lá na tá normal? a minha tela de prestação tá normal ou ela parou? vamos ver passa o slide de LG pra mim que ela mudou estava nos gráficos está passando aqui e depois estava nas ORFs pra mim está mexendo tá mas apareceu o que aqui agora? só um genoma? isso que tem lá só as ORFs né? e aí tem RT QPCR esse que está aparecendo? eu vou tirar uma foto pra você ver o que está aparecendo na minha tela acho que é melhor e manda pra mim aqui no WhatsApp que eu já vejo aí eu vejo se é isso mesmo RT QPCR teste rápido e GNG é mas não dá pra ver a linha inteirinha parece que está cortando um quadro aqui né? ah tá é porque na verdade Pat você tem que passar o cursor pra cima pra essa parte de baixo sumir por isso que está cortando a minha sim mas a minha estava certa eu acho que a Vera que estava com dúvida beleza tá tudo certo agora beleza vocês estão recebendo o pedido pro pessoal entrar ou sou eu que recebo? eu não recebo acho que sou só eu né? pessoal a Tamires mandou um recado aqui pra mim falando que ela e o Matheus Duarte estão tentando entrar vocês avisam pra eles pra eles tentarem de novo pra eu poder autorizar? porque como eu saio dessa tela eu não consigo Bia Nicola é isso aí certo? vamos esperar só um pouquinho então que eu já volto lá pra aquele gene pra aquele slide vocês entenderam que aquilo lá é uma representação do genoma né pessoal? vocês vão ter depois biologia molecular mas basicamente quando a gente representa genes no genoma a gente representa as regiões que codificam proteína na forma de caixinha então cada caixinha daquelas ela tem uma informação de uma proteína tá? e é justamente essa informação que interessa quando a gente vai fazer por exemplo uma detecção de DNA é no caso do vírus é RNA certo? será que eles vão tentar Bia? você sabe? beleza é porque como eu que queria a sala acho que só eu que posso autorizar né? a entrada é isso né? mas tudo bem que bom que tá bastante gente pessoal então eu vou voltar pra lá e eu vou continuar explicando aqui certo? então o que que é feito aqui? o teste de molecular que na verdade ele é uma contraprova tá gente? esse teste de amplificação molecular de DNA de RNA no caso do vírus depois é transformado no DNA ele é feito quando por exemplo é feito o teste rápido né? que é baseado principalmente em relação antígeno de corpo que também a gente não vai detalhar nessa apresentação isso vai ficar pra uma próxima se o teste rápido dá negativo e a pessoa continua com os sintomas é feita a contraprova por RT-PCR QPCR tá? e aí o que tem sido mais feito aqui no Brasil pra essas contraprovas é RT-QPCR utilizando a região gênica correspondente ao núcleo capicídio tá? que é uma região proteica que de alguma forma recobre o RNA do vírus tá gente? aqui na figura a região N ela é representada aqui nessas bolinhas tá vendo que eu tô apresentando aqui com o cursor do mouse tem o N aqui que eu né coloquei uma seta vermelha pra destacar então é essa parte aqui e aí é medido quanto né de RNA tá sendo produzido por que que isso aqui é importante? se houver a produção de muitos RNA significa que esse gene está ativo portanto o vírus está contaminando correto? então basicamente é feito essa amplificação e se o gráfico tiver essa aparência aqui significa que a pessoa está contaminada pelo COVID-19 tá? só pra vocês terem uma ideia o teste rápido que não sei se ainda está disponível em farmácia mas há uma possibilidade dele estar disponível ele custa cerca de 99 reais tá? e basicamente você faz uma reação antígeno anticorpo usando sangue para o teste de RTQ PCR pode ser utilizada saliva certo? ou sangue nesse caso o valor de cada teste custa 331 reais tá? valores de hoje que eu vi se você for proprietário de um laboratório e você quiser comprar um kit pra detecção um kit que dá pra fazer 20 testes custa 697 dólares no preço de hoje tá? que dá mais ou menos 3.500 reais então só pra vocês terem uma ideia o preço que chega pro público é mais ou menos o tobro que sai cada um se você dividir 3.500 por 20 você vai dar um valor que é um pouco mais que a metade desse valor aqui tá? então só pra vocês terem uma ideia como é que é feito em relação a evolução desse coronavírus então só pra vocês terem uma ideia aqui é uma filogenia esses coronavírus aqui essa filogenia apresenta o coronavírus 1 e o coronavírus 2 tá? o coronavírus 2 faz parte do grupo do covid-19 então basicamente o que a gente tem aqui onde tem essa elipse azul aqui estão representados né? os genomas de covid de SARS-CoV-1 né? que foram detectados em morcegos se vocês analisarem aqui dá pra perceber que tem uma ancestralidade comum pra todos esses vírus aqui e aí a gente consegue perceber que a partir de um ramo de morcegos de vírus de morcegos houve evolução tanto da linhagem humana do covid-19 quanto do da civeta tá? a civeta é um animal que pra gente é muito estranho porque ela basicamente existe na Ásia e na África não sei se vocês já ouviram falar de um café que é feito a partir da que o bicho come o café e aí a partir do café que o bicho defeca é produzido um dos cafés mais caros então é esse bicho aqui que é feito esse café tá? se vocês observarem aqui o ramo os ramos que correspondem né? as linhagens de covid-19 e de civeta eles estão praticamente na mesma tem a mesma divergência ou seja são altamente similares do lado de cá estão os covid-2 tá? que aí eu vou destacar numa outra apresentação basicamente os covid-2 são encontrados em morcegos que tem informação de genoma tem informação de morcego de pangolim e de humanos agora vamos analisar a filogenia e é justamente essa esse essa pesquisa que mostra que não foi uma arma biológica criada tá gente? o covid-2 do qual o covid-19 faz parte do grupo evolutivo do qual o covid-19 faz parte ele tem um ramo ancestral que aqui é um grupo externo em morcegos tá? que tá aqui tô aqui destacando com o cursor certo? a partir então desse ramo ancestral existem os outros ramos né? podem perceber aqui que tem um ramo com os vírus de pangolim que praticamente não tem diferença nenhuma tá vendo? que não forma nem ramo ficam todos na mesma no mesmo ramo né? e aí tem uma outra linhagem evolutiva que tem um grupo externo de pangolim e tem o morcego e a partir desse ramo de morcego tem a distribuição dos genomas de covid em humanos que também a similaridade é muito alta certo? o que que essa filogenia mostra? que há uma relação muito próxima entre o covid-19 e um covid que é detectado em morcegos então provavelmente houve uma transferência horizontal dos morcegos para os humanos né? obviamente que a taxa de mutação desse vírus é muito alta e nesse processo provavelmente né? houve uma mutação que capacitou o vírus a se tornar infeccioso pra nós e muito infeccioso com alta taxa de transmissão certo? então a primeira fala a primeira parte dessa prestação é a minha fala eu encerro por hora e aí eu passo a palavra agora pra Vera que vai trazer uma questão uma dimensão mais bioquímica desse processo certo? obrigado pela atenção Olá pessoal vocês estão me ouvindo? estão me ouvindo? faz um joinha professores ok pessoal boa noite vou tentar falar um pouquinho a respeito do que foi possível entender compreender da parte bioquímica deste artigo né? e aí em sequência a professora Patrícia entra bom desde a SARS-CoV surgida em meados de 2002 né? uma série aí de estudos vem sendo feito pra entender essa relação estrutura-função né? de uma de uma região ou melhor falando na bioquímica né? de uma de um domínio lá do vírus que o próprio artigo diz como uma um envelope spike né? ou ele às vezes representa também pelo S esse domínio né? pra pro vírus é crucial vamos dizer assim pra que ele possa se ligar a membrana é do da célula hospedeira né? então pra bioquímica é interessante entender né? compreender essa relação é com de que maneira aí né? por exemplo as proteínas ou o arranjo dos aminoácidos nesse domínio né? pode ser essencial pra entrar a verdade no vírus né? então desses como o Gustavo falou de 2000 de 2000 2002 especificamente no SARS-CoV né? o que a gente tem notado é assim uma intensa vários estudos né? um intenso estudo aí pra entender um pouco dessa relação estrutura-função no sentido atômico inclusive né? dessa interação quando eu falo nessa numa possível interação atômica vamos dizer assim né? eu não tô descartando aquele caráter geométrico vamos dizer assim de uma interação de um ligante que seria esse domínio S né? do do vírus mas também com o receptor tá? eu vou tentar colocar aqui então não tô descartando essa interação geométrica só pra entender essa interação geométrica no sentido de tamanho da macromolécula a conformação dessa macromolécula né? espacialmente mas o que eu tenho fiz um levantamento assim bem breve mas um levantamento pra além um pouco desse ativo eu vi o que eles têm eu vi que eles têm os pesquisadores aí entendendo que essa esse caráter eletrônico também é importante então eu vou tentar vamos ver se eu consigo é a primeira vez que eu tô usando essa ferramenta mas vamos lá vamos ver se eu consigo mostrar aqui uma imagem vocês estão conseguindo ver? abriu abriu pessoal? abriu sim Vera obrigada ok pessoal eu não vou conseguir aqui com o mouse mostrar vou tentar tá? essa porçãozinha aqui ó em rosa eu acho que apareceu uma seta aí pra vocês que é o que ele mostra como essa região spike né? é como uma projeção pra fora desse envelope né? do vírus aqui esse envelope viral né? e a gente como aqui tá mencionado no artigo é uma região glicoproteica né? então o que que você tem nesse nesse espinho né? por isso que a gente chama por isso que ele chama de coroa né? porque parece uma coroa de vários espinhos essa coroa essa região spike nada mais é do que uma região glicoproteica se a gente lembrar essa essa proteína conjugada vamos né? falar assim ela é constituída portanto não só de aminoácidos mas também com proporção carboidrato por isso glicoproteica né? e é nessa nessa região aqui que vai ser encontrado o domínio que eu comecei a falar mas depois vou mostrar um zoom melhor né? o que que significa esse domínio dessa região glicoproteica mas é nesse espaço aqui do spike é que vai haver essa interação que os pesquisadores tem batido aí com relação a sua importância de um caráter não só geométrico né? de tamanho com formação desse dessa porção aqui né? desse domínio do spike mas também de uma interação de caráter eletrônico aqui é só uma fotomicografia né? pra mostrar uma maior riqueza como é o comportamento né? nessa região que vai ocorrer então essa ligação é deixa eu ver se eu volto aqui voltou? tá sem a imagem agora né? isso tá aparecendo no seu rosto agora ok obrigada bom então assim só pra relembrar um pouco que eu não sei quais são os alunos que estão presentes se já passaram pela bioquímica ou não né? o que que significa aquele domínio né? que é o spike que é aquele espinho vamos dizer assim né? o domínio pra bioquímica é aquele aglomerado de motivos e que que são os motivos né? os motivos são organizações de estruturas super secundárias se vocês lembrarem né? essas estruturas super secundárias elas são compostas por estruturas secundárias alfa hélice que lembra aquela espiral beta preguiada que parece aquela folha sanfonada mas também as alças as curvaturas né? então quando essas estruturas secundárias elas mostram um padrão regular de repetição por exemplo uma alfa uma beta uma alfa e isso vai se repetindo alfa beta alfa alfa beta alfa né? ela forma uma estrutura secundária isso é o motivo só pra gente lembrar tá pessoal? e esses motivos quando aglomerados eles formam um domínio então vamos localizar de novo o domínio que é de extrema importância pra ligação do vírus a membrana da célula hospedeira se dá mediante essa organização então né? de motivos e domínios dessa dessa desse vírus tá? só pra gente se localizar por onde é que ele vai entrar na célula hospedeira por esse domínio então que foi mostrado lá na figura né? como sendo aquele espinho em rosa ok? bom eu vou tentar colocar uma outra figura vamos lá de novo deixa eu ver se eu consigo vocês estão vendo a figura? professor ainda não espera ainda não não? vou tentar pra gente mostrar um pouquinho mais colocar tem pra colocar mais uma vez tá? tá tá foi agora Pátia? ainda peraí foi foi ok? pessoal então aqui foi Pátia? foi vai lá no seu PowerPoint põe no modo apresentação mas vocês estão conseguindo ver? estamos é que aí fica mais então tá vou tentar simpático tá bom ok ok ou então vocês podem colocar naquele ongofote acho que é isso não é Gustavo que aí fica a tela cheia vamos lá essa é a imagem que está sendo mostrada na letra A então é o receptor humano né e o que eu estava falando daquele domínio S domínio spike lá do vírus a gente a gente comentou um pouco comentou um pouquinho anteriormente né essa organização espacial vamos dizer assim né aqui no zoom nas figuras C e D uma organização espacial daquelas alfa-hélice das curva-punas né e que essas repetições dessas estruturas secundárias formam lá os motivos e este é o glomerado do domínio tá bom pessoal mas aqui eu quero dar um destaque aqui então tem lá o vírus que ele vai buscar entrar na célula hospedeira a célula hospedeira no caso desse covid que a gente está falando né é a proteína ACE2 ou também chamada de ECA2 que é a enzima conversora de angiotensiva 2 né ela é uma peptidase se vocês lembrarem né das famílias ela é uma peptidase de mais ou menos 805 aminoácidos né e é uma proteína transmembrana então olhando voltando àquela imagem da figura anterior né aquele espalho aquele espinho que se projeta aí extracelularmente ele tem uma porção que também está transmembrana e como se fosse uma alça é uma porção intracelular então pra neste momento o que a gente tem o domínio certo do vírus denominado S se ligando ou sendo reconhecido pelo receptor aqui dessa ECA ok bom na figura 2 o que a gente tem a gente tem de importância aqui pra esse pra este reconhecimento né entre vírus né entre a coisa entre o domínio S do vírus e os receptores lá da ECA 2 o que a gente tem são cinco críticos resíduos de aminoácidos estão aqui na figura 2 né nessas posições 442 472 479 480 487 de vários vírus dentro dessa mesma família né eu gostaria de dar um destaque pra esses dois que eu coloquei a seta aqui na figura B certo que é um um vírus então que eles chamam de otimizado eu já vou explicar o que significa e vamos discutir comparar com esse aqui ó que é o de 2019 né humano ok é gostaria de dar destaque então pra essa ligação essa interação né entre um ligante aqui do S do vírus com os receptores da ECA né pra esses cinco resíduos aqui são resíduos de importância no sentido deles conseguirem fazer o reconhecimento e ligação se a gente dar uma olhadinha a gente tem desses cinco dois aminoácidos que é a fenolamina em F e a asparagina em N que eles são comuns tanto pro otimizado aqui na primeira seta quanto pro âmina na segunda seta né então dos cinco aminoácidos críticos críticos no sentido de ser extremamente importante pra ligação desse vírus na célula hospedeira a gente tem dois resíduos de aminoácidos que são tamuns fenolamina e asparagina e outra coisa que dá pra gente retirar dessa imagem aqui nessa tabela aqui é que dentre esses dois o otimizado e o humano a gente tem pro otimizado uma variabilidade maior no comportamento iônico né então o que que eu tenho aqui no caso do do otimizado eu tenho ou eles são esses resíduos apolares certo como a fenolamina ou eles são polares neutros como a tirosina asparagina ou eles são como o ácido aspartico polar negativo ou seja eu tenho um leque maior aí de condições de ter um comportamento iônico né que leva a otimização da ligação do vírus pelo seu domínio S a membrana então da célula hospedeira essa variação com relação ao comportamento iônico aqui no humano que é essa seta segunda seta aqui já não é tão grande né o que a gente tem aqui ou eles são apolares como a fenolamina que é o F e a leucina que é o R né ou eles são polares neutros os outros três glutamina Q serina S e asparagina Q tá então a gente tem como eu disse lá na introdução né um detalhamento dessa estrutura que compõe o domínio desse vírus a partir então desse enfoque mais é é iônico né próprio do que da natureza desses resíduos tá só pra fechar esse slide pessoal é essas figuras C e D da apresentação aí é como se fosse um zoom certo mostrando eu busquei grifar aqui é os resíduos né que são aqueles cinco de importância mostrados na tabela B né tanto pro otimizado quanto no D aqui pro humano certo mostrando que espacialmente dá uma olhadinha aí nos grifados espacialmente eles mostram um comportamento muito parecido a gente tem aqui no C o F472 e no D o F486 numa disposição muito semelhante né e a gente tem um arranjo aqui também ó entre o C do F479 F442 D408 né muito próximo embora não sejam necessariamente os mesmos resíduos mas um comportamento espacial aqui muito parecido tá é vê se passa é pessoal vocês estão conseguindo ver essa outra imagem sim Vera obrigada Patrícia essa outra imagem aqui pessoal ela mostra uma sequência primária de diferentes vírus porém da mesma grande família né a gente consegue fazer comparação ou o que a gente chama de uma homologia sequencial desde que a gente compare claro né indivíduos que estejam numa mesma família mas o que que você tem aqui só pra rapidamente lembrar como é que se consegue um resultado deste né a gente tem aqui sequência de um dois três quatro inclusive o nosso o nosso não né mas enfim inclusive o atual né covid-19 aqui na quarta linha você tem uma sequência primária deles né e aí só pra lembrar rapidinho como que a gente tem omitem esse resultado né que é importante pra gente caracterizar essa macromolécula e conhecê-la pra depois entender sua função biológica né a gente tem mais ou menos quatro etapas né a análise de grupos terminais pra ver o número aí de subunidades o que que são esses grupos terminais normalmente pra uma análise de uma sequência primária a gente pega a porção N terminal a minoterminal por vezes a gente pega também a C terminal tá mas normalmente a N e aí depois no segundo passo a gente tem uma etapa de clivagem clivagem das ligações de sulfeto se vocês lembrarem né a ligação de sulfeto é uma das ligações que é importante ter a estrutura tridimensional de uma proteína né então a gente tem a clivagem dessas ligações de sulfeto que são aquelas ligações que ocorrem entre grupos sulfidrimas né grupos SH então a gente tem aqui um aminoácio de importância que é a cisteína certo e aí o que que você tem aqui no próximo passo a gente tem um outro método que é chamado método de Edmund no qual aí os resíduos eles são removidos um de cada vez por isso que a gente consegue saber qual é o aminoácio em que posição ele se encontra e aí a partir desses estudos a gente consegue fazer aquela modelagem que eu mostrei anteriormente né e depois por fim a gente tem o que um estudo da homologia sequencial realizado aí por meio de serviços eletrônicos como o Blast NCBI né então o que que bom essas etapas de uma maneira bem resumida a gente consegue esse resultado aqui que eu vou dar destaque para essa parte que está em rosa pessoal que é exatamente a parte lá do spike ou seja a parte do domínio né da proteína lá do vírus certo e se vocês olharem em azul vocês tem aqueles cinco aminoácidos críticos que eu mencionei anteriormente outra coisa interessante para a gente ver e aí caso um pouco com o que o Gustavo disse anteriormente é a conservação né de vários resíduos está muito pequenininho aqui mas esses que estão em um asterisco são resíduos que são conservados então a gente está falando por exemplo de proteína humana da SAIS lá de 2002 né do CIVETA de 2002 morcego e no 2019 que é o atual e olha quanto de conservação de alguns resíduos de vários desculpa resíduos de aminoácidos o que isso significa estruturalmente pessoal significa que para ele ter a sua função que no caso do vírus é tentar entrar conseguir entrar na cela do hospedeiro é essencial que esses resíduos de aminoácidos eles fiquem sejam conservados né e aí a gente tem o que se a gente pegar a tabela B na verdade é uma extensão dessa sequência primária aqui o que a gente vê é o que se a gente olhar olha na tabela dele tá lá spike né que é o domínio que a gente tá falando de importância para a ligação desse vírus na célula da hospedeira e aí tem todos os outros citados anteriormente o SARS-U-Mano o civeta o morcego e o atual e a gente tem uma homologia bastante grande aqui o detalhamento é assim é desculpa eu esqueci de falar uma coisinha antes aqui nesse LBD e FBM pessoal lembra do sítio spike ou seja desculpa do domínio spike né que é aquele aquele que está projetado para fora da célula o espinho vamos dizer assim esse domínio S ele ainda é subdividido tá esse domínio S ele tem o S1 que é responsável pela ligação do vírus à célula hospedeira e tem o S2 a porção S2 dentro desse mesmo domínio que é responsável pela fusão então desse vírus nas células do hospedeiro e aí sim ele entrou e aí daqui a pouco a Patrícia dá continuidade né com relação aí essa depois que ele entra né o final passo aí depois que o vírus entra mas um destaque para essa região S1 lá do spike é uma região que está compreendida entre os aminoácidos 318 e 510 tendo aqueles cinco resíduos críticos de aminoácidos tá desculpa eu tinha que ter feito essa observação antes mas por quê pra gente entender essa tabela 2 aqui onde você vê o spike então que é o domínio que a gente está falando né desde o início da minha fala o RDB certo e o RBM então o motivo e o domínio a gente vê uma grande similaridade da região do motivo e domínio tanto em humano mesmo nos outros ó o civeta e o morcego então ó lá o civeta 98.12 e aí na região do domínio 98.10 na região do motivo 97.18 ou seja tem uma grande homologia aqui porém né no vírus aqui do 2019 a gente não vê essa homologia tão grande é pessoal desculpa eu estou me estendendo aqui então só pra me encerrar peço perdão eu já passei os 15 minutos me desculpa mas as minhas considerações finais aqui a gente consegue ver de importância dois pontos principais aí com relação a bioquímica que são o que as ações dessas proteínas né a ECA a ECA2 como receptor a outra proteína seria o mais especificamente na proteína essa região do domínio né do vírus que é essencial para o reconhecimento né a sinalização e entrada desse vírus na célula então desculpa me estendi aí mas queria levantar apontar esses dois essas duas importâncias ali de uma região específica de uma proteína né e de uma outra que que no caso é a ECA aí eu deixo até um gancho com o Gustavo né de repente né Gustavo uma uma mutação uma alteração nesse receptor né ou mesmo ali naquela região do domínio do vírus pode aí levar a uma a influenciar uma capacidade do vírus reconhecer e infectar a célula humana então de repente a gente tem uma pulguinha aí um questionamento nesse sentido para de repente ver como ele pode se comportar né Gustavo se ele tiver essas mutações específicas nesses pontos tá desculpa eu me estendi qualquer coisa a gente continua na no chat Patrícia desculpa vamos lá Olá pessoal diga quer responder LG pessoal eu tô colocando cartaz aqui para lembrar de vocês colocar as perguntas no chat tá e não esquecerem de colocar nome completo CPF e e-mail para a gente providenciar uma declaração para vocês dos que estão aqui presentes estão faltando pelo menos sete pessoas que ainda não informaram os dados certo as perguntas eu tô anotando tudo aqui obrigado Pathy boa sorte aí beijo beijo pessoal boa noite todo mundo me ouvindo mostra um positivo aí eu tô com a janela aberta aqui do quarto e às vezes a rua que é um pouco barulhenta então se começar a incomodar gerar muito ruído vocês me sinalizam que eu tento fechar alguém buzinou pessoal então como a Vera já falou né o vírus eu vou colocar uma apresentação aqui também ele tem toda uma uma questão aí estrutural né ele tem toda essa questão estrutural você vê o spike a proteína S né e ele tem uma membrana né que isso é chamado de envelope envoltório né e aqui dentro você vai ter um material genético né e umas proteínas e essas proteínas junto com o material genético são chamadas de núcleo capsídeo né porque tem o material genético e as proteínas do capsídeo né então como que esse vírus como que é possível ele entrar numa numa célula né então eu coloquei um diagrama aqui bem simples né que ele mostra o ciclo de vida de vida de um de maneira geral né tá chegando mensagem aqui eu não sei se alguém tentando me avisar alguma coisa do chat do chat como o LG fala né tô aprendendo a falar com ele então aqui tem um diagrama geral do ciclo de vida de um vírus então um vírus ele precisa primeiro fazer a dissorção nessa célula o que que é a dissorção né ele vai entre aspas grudar se ligar essa célula né na verdade ele se aproxima né e depois ele se liga essa célula é necessário é necessário que esse vírus seja endocitado por essas células não sei se vocês vão lembrar mas lá na disciplina de histologia né a gente fala rapidamente de endocitose depois que esse vírus ele é endocitado ele precisa então liberar o material genético dentro dessa célula para que ocorra a replicação desse material genético e as sínteses das proteínas que fazem parte deles tanto do núcleo capicídio como das proteínas estruturais né e você e a partir desse momento você tem a questão do genoma e as proteínas prontas eles estão prontos para serem montados e então eles vão ser liberados para infectar outras células tá então isso é uma visãozinha geral deixa eu voltar aqui que eu quero ver vocês um pouquinho agora voltou a minha imagem aí? vocês estão me vendo? peraí voltou? agora sim? então vocês estão vendo duas bolinhas aqui uma vermelha e uma azul certo? logicamente que elas não têm as proporções adequadas né são bolinhas da piscina de bolinha da Clara né mas você imagina que você tem aqui duas células ou então um vírus e uma célula né e eles precisam então fundir a membrana concorda? o vírus ele precisa se juntar à célula e fundir a membrana para que o que está o que está lá dentro do vírus vamos dizer assim entre e caia dentro da célula então agora vocês imaginam que os meus dedos são proteínas tá essas proteínas elas vão aproximar essas duas estruturas porque aqui no meio você tem o que? solução aquosa certo? então e a se vocês não sei se vocês lembram mas a bicamada lipídica ela é hidrofóbica né então o que que você precisa fazer imagina que os meus dedos são proteínas que vão ter aí exercer uma força de vamos dizer de tração para aproximar essas duas bolinhas a ponto do plástico da vermelha ficar contínuo com o plástico da bolinha azul e os conteúdos se comunicarem deixa eu apresentar aqui de novo deixa eu ir para a apresentação novamente então aqui esse artigo aqui tem a referência dele aqui embaixo tem vários exemplos de como isso acontece então só para vocês terem uma ideia só essa questão da fusão de membranas independente se é entre vírus e células já tem assim vários estudos para elucidarem como acontece esse tipo de evento como que uma célula vai como que uma vesícula por exemplo vai se fundir a membrana plasmática para liberar uma proteína como que a membrana do vírus vai se fundir então só isso seria assunto assim para muito mais do que uma live para muito mais do que duas horas de live né então eles aqui a gente tem os esqueminhas mostrando o vírus da influência por exemplo o vírus da influência e os receptores aqui nessa célula eles vão se fundir até que a membrana do vírus né fique contínua com a membrana plasmática e o que está aqui dentro que é o material genético e o capsídeo caia entre não caia entre na célula hospedeira hospedeira lembra que eu falei para vocês que algumas proteínas vão realizar uma certa força de tração para aproximar esse vírus ou essa vesícula que seja da membrana algumas delas são as snares certo aqui tem um outro tipo de vírus mas que vai mostrar basicamente a mesma coisa essa essa dobra da membrana da célula ela é chamada de loop difusão tá então você vai ter o loop difusão primeiro a interação dos receptores né o receptor na célula né e a partícula do vírus no caso spike no vírus que a gente está discutindo e a a eca da célula eles interagindo já vai na sequência loop de difusão e essas proteínas vão atuar no sentido de forçar essa essa entrada né essa 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 ruptura a ruptura da membrana plasmática tá só antes de eu continuar uma coisa a eca que é a enzima conversora de angiotensina né ela é uma enzima presente nas células do pulmão e ela tem a ver com o processo renina angiotensina aldosterona que tem a ver com o controle do seu fluido extracelular então ela atua no controle da pressão arterial a gente fala sobre essa 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 eca essa proteína lá na disciplina de anatomofisiologia tá então rompeu né e aí no art e o material genético vai ser vamos dizer assim jogado dentro da da célula né mas por endocitose ou então o que que significa isso significa que vai haver a formação de uma vesícula de endocitose e no artigo dizia que ela é pode ser ou não mediada por clatrina vamos tentar entender o que é isso daí também quem é essa clatrina só pra vocês terem uma ideia vamos olhar esse esqueminha aqui tá aqui você tem o meio extracelular e aqui você tem o interior da célula quando esse líquido aqui azulzinho representado em azul entra né quando ele precisa por alguma maneira entrar nessa célula né está ocorrendo uma endocitose né alguma coisa que está aqui fora está entrando na célula é formada uma vesícula tá vendo e quem está organizando essa vesícula é a proteína é a proteína clatrina ela é a forma dela é um trisquélion trisquélion é uma figura que dá uma ideia de movimento né de giro de três partes né mas só pra vocês terem uma ideia também eu eu digo que é assunto pra muito mais também eu coloquei essa figura geral aqui só pra vocês terem ideia dos vários tipos de endocitose ó aqui na primeira você tem fagocitose aqui você tem um a projeção da membrana plasmática sustentada por actina aqui você tem uma macro pinocitose pinocitose é quando envolve a partícula apenas de líquido tá você também tem essa projeção sustentada por actina esses vermelhinhos aqui tá representando actina e olha quem tá aqui uma endocitose mediada por clatrina então a clatrina aqui vai fazer o que? vai ajudar a organizar essa vesícula e quem que vai romper essa vesícula aqui é a adineína adineína desculpa a dinamina ela é como se ela enforcasse essa porção da membrana plasmática e aí a vesícula brota brota no interior da célula e aí a cobertura de clatrina ela é desmontada aqui você tem uma outra tipo de cobertura que é chamada de caveola caveolina por exemplo e aqui as que são independentes disso né então essa revisão aqui é muito legal vocês darem uma olhada para quem tem interesse nessa questão de endocitose essa revisão aqui é bem legal então eu falei para vocês eu mostrei uma figurinha parecida com essa falando da questão geral de como um vírus entra numa célula e aqui a gente vai ver vai dar alguns detalhezinhos mais alguma coisa mais parecida com o que acontece com essa classe né de vírus aí com esse grupo de vírus que está citado no artigo então aqui você tem um vírus né ele vai se ligar ao receptor olha lá e vai desencadear todo o processo de endocitose no processo de endocitose essa vesícula vai ser rompida e vai o que liberar o material genético viral no citoplasma esse material genético viral ele tem que ser replicado e as proteínas dele vão no retículo no ribossomo produzir quem as proteínas síntese proteica tá essas proteínas elas já vão ser lançadas aqui na membrana né vão ser produzidas aqui na membrana do retículo endoplasmático rugoso e dessa maneira ela também já engobe esse material genético e já começa a montagem então aqui você tem as duas partes necessárias o genoma que foi replicado as proteínas que vão fazer parte da estrutura do vírus isso tudo vai ser montado né passar pelo retículo endoplasmático complexo de Golgi vai ser liberado no é pro meio extracelular né uma coisa interessante é que nesse artigo não fala que a a vesícula vai seguir este caminho aqui eu não sei se vocês leram um artigo mas eles não ele não fala que a vesícula vai ser exocitada depois de ter passado complexo de Golgi vou fazer uma um adendo aqui é durante o curso né de biologia na disciplina de histologia eu sempre trabalho com vocês a questão de síntese proteica né então olha só se você tem uma noção de como ocorre a síntese proteica numa cela você vai conseguir entender agregar aí conhecimentos quando você ler um artigo desse né mas o que tem de diferente aqui é que apesar dessa síntese proteica tá seguindo uma via que a gente já conhece se o vírus é montado essa vesícula o que fala no artigo é que ela não vai ser exocitada né depois de ter passado pelo complexo de Golgi lá no artigo né ele fala que essa vesícula ela vai ser ela vai ser germinada brotada na verdade né no Ergique eu não sei se vocês já ouviram falar isso vamos ver quem é o Ergique aqui você tem o esquema de uma cela onde você tem o núcleo retículo endoplasmático rugoso aqui você tem o complexo de Golgi do complexo de Golgi você tem aqui uma uma via de exocitose das proteínas que vão ser exocitadas e você tem também aqui a via por onde entram algumas algumas moléculas a vesícula coberta por clatrina né uma pinocitose então esse material tudo ele vai para um compartimento que é chamado de endossomo primário endossomo tardio pode ir para o lisossomo para ser digerido ele pode ir até o complexo de Golgi então tem todas essas vias a mais né então se você conhece essa via de secreção e você conhece basicamente a via de endossitose você começa a agregar conhecimento quando você lê esse artigo e corre atrás dessas informações né que aqui tem um endossomo primário depois tem um endossomo tardio né enfim isso vai se maturar num lisossomo enfim mas olha que interessante a gente estava falando que as vesículas que vão liberar que vão brotar com esses vírus dentro elas estão saindo do ergic olha o ergic aqui pessoal o ergic é um conjunto né de vesículas entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi então pelo menos parte desses vírus eles não chegam a passar pelo complexo de Golgi eles brotam do retículo endoplasmático para o ergic e daqui essas vesículas saem vou chamar atenção para uma outra questão aqui vocês estão vendo que aqui tem uma uma parte azulzinha que está chamada de COPE 2 e aqui tem uma parte vermelhinha chamada de COPE 1 essas são as proteínas de cobertura dessas regiões aqui a gente não falou da clatrina aqui entre retículo e Golgi COPE 1 e COPE 2 então só para vocês terem uma ideia existem proteínas que vão também direcionar esse tráfego de vesículas certo e esse é o último slide eu estou colocando aqui só para vocês terem uma ideia que essa toda essa biologia de entrada do vírus né isso vai trazer respostas né para que algumas drogas sejam utilizadas né então olha lá fusão com a membrana endocitose aí tem lá a tal da cloroquina que é tão falado né que a gente mais ouve inibe a entrada do vírus na célula e a endocitose por vários mecanismos né e efeitos imunomoduladores não estou não estou não vamos comentar aqui os efeitos colaterais dessa droga se ela é eficiente ou não não é o não é o tema né da nossa discussão né até eu acho que para esse tipo de discussão a gente teria que chamar pessoas que que tem no currículo disciplinas de farmacologia isso não é tão simples assim né e aí você tem outros né outras outras drogas aqui mas o que eu estou mostrando para vocês é a importância de se conhecer isso porque às vezes as pessoas não entendem a questão da pesquisa básica em biologia celular por exemplo a pesquisa básica em biologia celular para entender como um vírus entra na célula por exemplo né é para que para que eu quero saber porque que um vírus entra na célula como ele se funde com a membrana entende então é isso aí só para vocês terem uma ideia então eu tentei destacar os conceitos que a gente vê na disciplina de histologia né não sou eu que estou que fiz biologia celular com vocês mas muitos desses conceitos vocês provavelmente tiveram contato na biologia celular foram reforçados alguma histologia e é isso tá obrigada espero que vocês tenham gostado e que tenha trazido coisas novas para vocês aí pensarem e se empolgarem nessa nesse momento tão delicado né abraço a todos prezado vocês estão me ouvindo ok então é das boas-vindas a todos é muito legal a gente ver aqui nesse momento os nossos alunos das ciências biológicas inclusive ex-alunos né alunos que eu já ministrei aula e outros não então todos sejam aí bem-vindos na nossa web conferência é é dando sequência né ao nosso raciocínio eu falo nesse momento então sobre a imunologia que vai estar né envolvida aí ao 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 ação Fernando 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 você colocou seu fono de ouvido porque está dando retorno eu não tô eu não tô eu não tô com você não tem ninguém com ali é o fone não é que está dando retorno da sua fala O som que sai aí é para nós aqui. É porque tem mais o fone. Deixa eu ver quem. Está dando retorno. Fica assim, falando, falando, falando. E agora? E agora? E agora? E agora? Só todo mundo desligar e deixar só o Fernando, que aí não dá retorno. Porque aí pega o áudio da pessoa que está ouvindo ele e dele que está falando. Entendi. É isso mesmo. Obrigado, Ana. Você é perfeita. Perguntas no chat, gente. Perguntas no chat. Vamos lá. Tô tentando colocar aqui. Uma janela, né, LG? Coloca, né? Está aparecendo? Não, né? Coisa. Bom, meninos, eu vou falando, então, enquanto eu consigo colocar aqui. Eu estou com um probleminha técnico aqui. Vou tentar colocar aqui de novo. Pera inteira. Fernando, você está com o arquivo aberto? Tô. E você colocou em modo de apresentação lá? Sim. Aí volta para cá e tenta compartilhar, vê se dá certo. Tá certo. Tela inteira, não é? Coisa. É melhor você pedir uma janela na hora que você faz isso. Não, uma janela. Deu agora. Está aparecendo para vocês? Não parece que você compartilhou, Fer. Agora vai. Hã? Apareceu para vocês? Agora? Não, Fer, ainda não. Não apareceu? Para mim, está aqui compartilhado. Agora está vindo, está vindo. Ah, está vindo. Veio, veio, veio. É. Ah, gente, vamos lá, né? Probleminhas técnicos, mas vamos lá. Então, meninos, vamos falar um pouquinho da imunologia relacionada ao Covid-19. Então, a gente vai dar uma compreensão inicial, a partir da revisão da literatura. Eu coloco como uma compreensão inicial, porque quando nós falamos desse vírus que está aí, a imunopatogênese, ela não está fechada ainda. Nós estamos em um processo muito intenso de produção científica para compreender a patogênese de Covid-19. Num primeiro momento, nós vamos ter aí uma patologia que vai estar muito relacionada à insuficiência respiratória, né? O SARS, mas ao mesmo tempo, né? Na atualidade, nós temos observado, né? Alguns pesquisadores, inclusive da área médica, e falando que, na realidade, o Covid-19 é uma doença sistêmica. Nessa revisão de literatura, nós vamos dar uma atenção especial à resposta imune que vai acontecer a nível pulmonar. Para que a gente entenda, então, essa questão da imunologia, é importante a gente resgatar aí alguns aspectos gerais da imunidade. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês imaginassem o seguinte. Um vírus, então, ele infecta o nosso organismo, né? Esse vírus infectando o nosso organismo, a primeira barreira que esse vírus vai encontrar é a chamada imunidade inata. Essa imunidade inata, ela é representada, por exemplo, pelas barreiras epiteriais, por um conjunto de células do sistema imunológico e também algumas moléculas. Então, o vírus, ao entrar no nosso organismo, uma da primeira barreira que ele pode estar enfrentando aí são as barreiras epiteriais. Vencendo essas barreiras, nós vamos ter aí o reconhecimento desse vírus por células do sistema imunológico. Eu vou destacar aqui, nesse momento, as células natural killer, tá? As células natural killer são células que reconhecem todas as células infectadas por vírus. E ao reconhecer essas células infectadas por vírus, nós vamos ter aí a apoptose dessas células infectadas. Gostaria também de destacar também uma célula muito importante da imunidade inata, que é a chamada célula dendrítica. Essa célula dendrítica, ela é responsável por reconhecer, internalizar esse vírus, né, processar esse vírus, né, de forma a, consequentemente, essa célula exercer a sua função e apresentar antígenos para os linfócitos, que são células da imunidade adaptativa. E dentre as moléculas, os fatores solúveis que podemos destacar nesse momento, né, para o combate viral, nós podemos destacar o sistema complemento. E aí, nesse momento, em relação ao SARS-CoV-2, né, eu queria destacar a importância da MBL, que é uma lectina ligante de manose, que participa aí desse sistema complemento e, consequentemente, participa, então, da imunidade contra esse vírus. Então, uma vez que o vírus, ele estabelece uma infecção, muitas vezes ele vai ter mecanismos de evasão. É importante que entre no cenário, né, nesse próximo cenário de reconhecimento e combate a esse vírus, a imunidade adaptativa. Essa imunidade adaptativa, ela é representada pelos linfócitos B, que está aqui em roxinho, e os linfócitos T, que estão aqui em vermelho. Os linfócitos B são células que vão estar comprometidas, uma vez diferenciadas, à produção de anticorpos pelas células plasmáticas. O que são anticorpos? Anticorpos nada mais são que glicoproteínas, que vão reconhecer, por exemplo, proteínas lá do velóquio viral, por exemplo, e a partir desse reconhecimento, esses anticorpos, eles vão ter diversas funções aí no sistema imunológico, de forma aí a controlar essas populações virais, por exemplo. Por outro lado, nós não podemos deixar de destacar também o papel dos linfócitos, né, Então, como eu falei para vocês anteriormente, nós temos as células dendríticas, que são chamadas células apresentadoras de antígeno. Essas células dendríticas, então, o que elas vão fazer? Elas vão reconhecer esse vírus, vai processar esse vírus, então, gerando diversos peptídeos que vão se ligar a uma molécula de superfície, que vai ser montada dentro da célula, mas vai se direcionar para a superfície celular, chamado de MHC. Então, aqui em verdinho, nessa figura aqui, nós vamos ter essa célula dendrítica apresentando antígeno para os linfócitos. Uma vez apresentando antígeno para os linfócitos, vai haver a expansão clonal, ou seja, esses linfócitos vão se dividir, vão se diferenciar em células T efetoras para que haja, então, a possibilidade aí dessas células eliminar esses vírus no nosso organismo. E, nesse momento, eu queria destacar uma célula importante efetora da imunidade, que são os linfócitos TCD8, ou linfócitos T-citotóxicos. Esses linfócitos, eles são responsáveis pela eliminação de células infectadas pelo vírus. Então, de maneira geral, nós temos, então, os aspectos gerais da imunidade, ao qual nós podemos, aí, incluir o SARS-CoV-2, que causa aí, é o causador da COVID-19. Bom, toda vez que a gente fala em imunidade, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que desenvolver uma resposta humoral e celular, o que significa isso? Eu tenho que desenvolver uma resposta eficiente com produção de anticorpos, e daí eu vou ter chamado imunidade humoral, e tenho que desenvolver também mecanismos imunológicos que façam com que todas as células infectadas pelo vírus sejam eliminadas, ou seja, essas células entrem em apoptose, e daí a importância, nesse momento, os linfócitos TCD8, eu vou destacar eles aqui, tá, participam da imunidade celular. Nessa imagem aqui, o que que nós vamos perceber? Nós vamos ter um vírus evadindo de uma célula, esse vírus evadindo de uma célula, né, ele se replicou, ele conseguiu se estabelecer no meu organismo, então esse vírus, ele vai ser reconhecido pela célula dendrítica. Essa célula dendrítica, então, vai endocitar esse vírus, ela vai, como se fosse digerir esse vírus em vários peptídeos, né, e esses peptídeos, eles vão se ligar a uma molécula dentro da célula chamada de MHC. Esse complexo peptídeo mais MHC, então, vai lá pra superfície da célula, e aqui nessa imagem nós vamos ter aqui um vermelhinho, né, nós vamos ter aí essa célula dendrítica, que parece um neurônio, apresentando um antígeno com o linfócito T, que é uma célula aí muito importante, né, T-helper, muito importante para que ele auxilie os linfócitos B a produzirem anticorpos e auxilie os linfócitos tessitotóxicos a exercerem a sua função, que é destruir células infectadas por vírus. Então, nesse momento, quando eu tenho uma imunidade com a participação de anticorpos e, ao mesmo tempo, a participação de linfócitos tessitotóxicos, eu falo, nesse momento, que eu tenho uma imunidade moral e celular eficiente. E por que que eu tô falando isso tudo pra vocês? Quando a gente fala em imunidade ao SARS-CoV-2, eu tenho que pensar o seguinte, né, que já existe alguns estudos mostrando o seguinte, que os indivíduos que foram infectados, por exemplo, o SARS-CoV, né, que é um vírus, aí, digamos, aparentado do SARS-CoV-2, esses indivíduos, eles produzem, num período de até 12 semanas, anticorpos da classe IgM, né, e esses, geralmente, os anticorpos IgM são anticorpos de fase aguda, são os primeiros anticorpos, aí, que aparecem no nosso corpo, né, pra tentar, aí, eliminar, no caso, os vírus. Mais tardiamente, nós vamos ter, aí, a participação de anticorpos da classe IgG. Os anticorpos da classe IgG, na literatura, já tá sendo descrito como um anticorpo que vai ter um papel protetor contra o SARS-CoV. Então, esses estudos, né, vêm mostrar a importância, aí, da imunidade, o quê? O moral no combate ao vírus. Nós não podemos, também, deixar de, deixar de mencionar a importância da memória imunológica. Uma vez que nós entramos em contato, né, com os patógenos, é importante que o meu corpo, ele, ele desenvolva a memória. E quais são as células que vão ser, representar essa memória imunológica nesse momento? Nós vamos ter os chamados linfócitos TCD4, que são os linfócitos auxiliares da resposta imunológica. E nós vamos ter os linfócitos TCD8, que são os linfócitos, quando ativos, são chamados de linfócitos T-citotóxicos, que são muito importantes, igual eu falei anteriormente pra vocês, na eliminação de todas as células infectadas por vírus. Então, nesse momento, né, nós temos, aí, a participação desses dois tipos de imunidade contra o vírus. Gente, mas aí, é sempre interessante, quando nós falarmos da imunidade, a gente sempre vai dar pra essa imunidade um caráter protetor, né? E eu sempre falo com os meus alunos na imunologia o seguinte, será que sempre o sistema imunológico vai ter esse caráter protetor? Será que esse sistema imunológico for muito ativo? Será que, de repente, eu posso ter lesão de tecido? Ou mesmo a falência de órgãos? Isso pode acontecer. Então, quando o indivíduo, ele é infectado por Sars-CoV-2, né, que causa aí a COVID, o indivíduo pode desenvolver a chamada síndrome de desconforto respiratório agudo. E, nesse momento, essa síndrome de desconforto respiratório agudo, que vai ocorrer ali em nível pulmonar, essa síndrome, ela vai ocorrer muito em decorrência do processo inflamatório intenso no pulmão. E aí, nesse momento, nós vamos ter moléculas do sistema imunológico que vão estar mediando essa inflamação. Então, nós vamos ter a chamada citocinas. As citocinas, o que são? São polipeptídeos ou glicoproteínas do sistema imune que são responsáveis pelos fenômenos, nesse caso, pró-inflamatórios. E aí, nós vamos ter diversas citocinas pró-inflamatórias que vão propiciar aí esse quadro muito difícil que esse síndrome de desconforto respiratório agudo. E aí, eu vou falar algumas delas. Então, eu queria pontuar o fator de necróstico moral, que vai estar envolvido, por exemplo, no fenômeno de febre, na ativação de neoprófilos. Eu queria pontuar também um outro mediador, uma citocina chamada de IL-1. IL-1 também, ela está ligada ao quadro de febre, por exemplo, e também ao processo inflamatório no pulmão. Eu queria pontuar também as quimiocinas, são várias quimiocinas, então eu queria destacar aqui CCL-2, CCL-3, por exemplo, CCL-5. Em conjunto, essas quimiocinas, elas vão fazer o quê? Elas vão recrutar os leucócitos para o pulmão, né? E os leucócitos, uma vez chegando no pulmão, vão se tornar ativos, e a atividade desses leucócitos pode levar aí à lesão do tecido pulmonar. E então, a ideia geral que eu quero dar nesse momento é o seguinte, as citocinas, né, são mediadores inflamatórios, que, uma vez muito presentes, né, numa patologia, vão estar mediando fenômenos inflamatórios que são lesivos para os fedeiros. E aí eu vou ter a síndrome do desconforto respiratório agudo, onde muitos indivíduos podem acabar indo a óbito. Essa figura aqui, ela resume um artigo, né, do nosso, discutido hoje, né, então aqui nas considerações finais, eu tenho uma resposta imunológica danosa nos pulmões, isso em decorrência da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, por que que é danosa? Porque nesse momento eu vou ter o vírus, o coronavírus, ele vai reconhecer, ser reconhecido por um receptor chamado de SF2, a proteína S ali do vírus, ele vai ser reconhecido, esse vírus, então, ele vai invadir, ele vai se replicar, ele vai evadir dessa célula, a partir dessa evasão, entra em cena o sistema imune, o sistema imune, então, ele vai reconhecer esses vírus, né, e a partir desse reconhecimento, eu vou ter a ativação da resposta imunológica celular e o moral. Celular, lembrando, eu vou ter a participação dos linfócitos TCD4, que vão ser linfócitos, que vão auxiliar uma resposta imunológica contra o vírus, e ao mesmo tempo eu vou ter uma resposta mediada aí pelos linfócitos TCD8, ou T-citotóxicos, aos quais estão envolvidos aí na morte, né, de células infectadas pelo vírus. E, paralelamente a isso, acontecendo tudo ao mesmo tempo, eu vou ter a participação da imunidade moral com a produção de anticorpos da classe IgM e IgG. E, nesse conjunto, né, eu não poderia deixar de destacar as citocinas, né, que vão propiciar aí, em conjunto, esse processo inflamatório intenso que leva aí ao dano do tecido pulmonar. Então, com isso, pessoal, nós temos, né, uma gravidade, né, uma patogênese que vai estar muito relacionada a quadros graves de COVID-19, muitas vezes propiciado pela, por esse sistema imunológico que está muito ativo, né, levando a essa alteração do pulmão. E, com isso, então, eu encerro a minha apresentação, né, em relação a esses aspectos imunológicos, e aí me coloca à disposição para as perguntas que, eventualmente, possam acontecer. Bom, pessoal, obrigado pela participação de todos. Foram feitas 15 perguntas no total, certo? Eu vou lê-las, e aí, cada um de nós, segundo a expertise, tenta responder, certo? Tem algumas que elas são de interface, aí eu acho que a gente pode tentar fazer aí um bate-bola-jogo rápido, né? Então, a primeira pergunta que foi feita, eu não coloquei os autores das perguntas, tá, gente? Eu fui só copiando e colando aqui. Só uma informação, né, tanto o Diego quanto a Priscila informaram os dados, né, o Diego trouxe os dados atuais, o Brasil, e a Priscila informou os dados lá de Garapá. Aí, uma pergunta, primeira pergunta, posso dizer de maneira grosseira que o vírus SARS-CoV-2 coloca as células pedeira para trabalhar para ele, para que ele possa se reproduzir mais rapidamente? Fernando, acho que seria legal você responder, né? A gente pode pensar assim, o vírus, no caso do SARS, ele... Olha, meu Deus, é um vírus, o vírus é um parasita intracelular obrigatório, né? Eu acho que a apresentação da Patrícia mostra muito isso, né? A montagem das partículas virais, né? Nós vamos ver aí um vírus que utiliza de toda uma maquinaria celular para ser montada, né? E aí, para formar várias partículas virais que, inclusive, evadem da célula para infectar novas células. Então, o vírus, por si só, ele não consegue se repagar. Ele precisa aí de pessoas perder o que é a célula. Sem a célula, ele não é capaz. Então, ele meio que escraviza, Podemos dizer assim. Tem um cenário teórico, né? Para a evolução de elemento transponível, que quem foi a Landa Mariângeli, quem fez a evolução comigo, a gente discute isso, né? Que tem certos elementos gênicos, que eles têm autonomia de produção de cópia entre si e se movimenta dentro do genoma. E a principal hipótese é que a antiga dele seja viral. Que todos os elementos transponíveis têm sua origem em vírus que infectaram a célula e aí eles perderam essa capacidade de replicação, mas mantiveram esse poder de se auto-replicar, mas só uma sequência gênica mínima, não o genoma inteiro que produz capside e tal. Uma segunda pergunta feita é a seguinte. Algumas pessoas estão falando que o vírus atualmente no país já é diferente do vírus de Wuhan. É possível que ele tenha evoluído mudando em sua estrutura? Essa eu acho que eu posso responder, né, meninas? Bom, o vírus que deve estar circulando em Wuhan hoje, e acho que as formas virais que estão presentes no globo hoje, provavelmente não são mais aquelas formas que surgiram em dezembro, né? Taxa de evolução de vírus é muito alta e como esse vírus tem uma alta taxa de proliferação, você imagina o seguinte, um vírus mutante que surja, né, numa pessoa, ele pode ser transferido para 2,87, segundo uma estimativa abaixo. Tem estimativas mais precisas que afirmam que a taxa de transmissão é de 1 para 7 pessoas. Então, vocês imaginem que num único passo de transmissão, um mutante, ele se torna 700 vezes mais comum, 700% mais comum, certo? Que de 1 ele passa para 7. E aí, vocês imaginam que a carga viral, a quantidade de vírus dentro do organismo é enorme e dentro do organismo podem ocorrer mutações. Então, isso não é só algo que as pessoas estão falando, é fato, né? Isso é muito comum para vírus. Hoje, eu e o Fernando a gente conversou sobre essa questão, né? Falamos do HIV e tudo mais, né? Que a taxa de mutação do HIV também é muito alta. A grande diferença é que o processo de transmissão é restritivo. Então, mesmo que haja uma alta taxa de mutação, as variantes, né, virais de HIV que existem hoje, elas não têm o mesmo potencial de diversidade que as de COVID, por exemplo, pelo mecanismo de transmissão, né? Então, fato, provavelmente o que tem hoje de COVID na região de Wuhan não é mais aquele COVID que apareceu em dezembro, tá? São outras variantes. E não foi uma arma biológica criada pela China para provocar o impacto mundial para ferrar os Estados Unidos e nem foi uma criação do PT para querer prejudicar o Bolsonaro, tá, gente? Que isso fique muito claro, tá bom? Ô, LG. Oi. Você viu que tem um trabalho dos franceses tentando falar, não sei se você viu isso, que o vírus foi criado em laboratório. Infelizmente, eu vi uma coisa, os estudos, mas perceba que a abordagem desses pesquisadores não é evolutiva. Sim. Porque quando você faz a abordagem evolutiva, você percebe que o padrão de mutação ali é esperado dentro de uma, de um evento natural de evolução, né? E transferência horizontal, né? Então, do morcego passou para o humano e aí uma variante que era, que a Vera até explicou alguns mecanismos, né? No qual uma variante de morcego se torna, né? Infecciosa para o humano. É uma mutação relativamente simples de ocorrer, né? É interessante você comentar isso, eu até coloquei assim, propositalmente, né? Para a gente entender que não é só porque foi publicado que, né? Que o trabalho é 100%, né? A gente tem que tentar entender os critérios que estão por trás desse tipo de coisa, né? Sei que a Patrícia falou, é muito legal, porque tudo que é, digamos assim, novo, que está em conhecer, existe um embate científico. Às vezes, um artigo, ele é publicado, logo vem em outro grupo e contrapõe ou em algum aspecto, né? Então, é uma construção do conhecimento mesmo. É muito interessante esse movimento quando algo novo está em curso e aí, de repente, você tem uns embates científicos devido às novas descobertas ou olhares ou mesmo questões metodológicas dentro da produção do conhecimento científico. Exatamente. Eu acho que essa pandemia do Covid, ela é, assim, importantíssima para que a gente discuta vários elementos, né? Do que é produzir ciência, como é que funciona esse embate, né? Quanto da ciência é neutra, né? Se é que a ciência pode ser neutra, que essa ideia que se tem, né? De algo tão positivista, né? A ciência, ela tem essa faceta positivista. Será que é possível que um conhecimento científico seja totalmente desatrelado de, sei lá, motivações políticas ou de posicionamentos ideológicos, né? A pandemia está aí para mostrar isso. Uma outra pergunta que fizeram tem a ver, tem uma relação com a nomenclatura, né? O que que significa Covid-19, Sars-Covid-2, Sars-Covid-CoV-1? Do ponto de vista evolutivo, basicamente, você tem dois grandes grupos de Covid, tá, gente? Na verdade, três, porque o MERS seria um terceiro grupo, tá? Mas, basicamente, você tem Covid-1, Covid-2. E o Covid-19 é uma variante do Covid-2, né, que foi descoberta em 2019. Você quer complementar, Fê? Eu quero falar nas nomenclaturas. Quando a gente fala Sars-Covid, Sars-Covid-2, e Sars-MERS, o MERS, né, isso aí está relacionado à nomenclatura do vírus. Quando a gente fala Covid-19, já está relacionado à doença em si, né? Covid-19 é a doença. Sim. Mas é ótimo você ter que complementar isso, porque do ponto de vista evolutivo, a gente não, pensando no vírus, a gente só fica em Covid-1, Covid-2, né? E aí o Sars também tem uma relação com a questão da síndrome, né? Quando você fala Sars-Covid, que para o vírus, na verdade, é Covid-1, Covid-2. Essa que é a grande verdade. Os grupos, né? Evolutivos, as filogenias. Então tem que a gente ver a filogenia do Covid-1 e a filogenia do Covid-2. E aí, quando você pensa na questão da distribuição e o dano à saúde humana, você tem lá os grupos de Sars-Covid-1 e Covid-19, conforme o Fernando disse, e tudo mais. Uma outra pergunta é se seria possível, né, a partir das semelhanças genômicas entre o Sars-Covid, né, e o Covid-1-2 e o MERS, a criação de uma vacina. Então, Fernando, acho que você pode me ajudar, porque na verdade não tem vacina para nenhum deles ainda, né? Menina, a questão das vacinas, toda vez que um grupo falar assim, ó, estamos testando uma vacina, ótimo que está a vacina, né? Mas, assim, um aspecto que a gente tem que pensar é a eficácia dessa vacina e pensar que isso exige um tempo, né? Eu tenho que ter ensaios aí, muitas vezes que passam por animal, ensaios pré-clínicos, ensaios clínicos, e isso leva um tempo. Há uma estimativa, né, de acordo com o que eu vi, provavelmente um ano e oito meses ou mais é possível nós termos aí uma vacina, né? E aí, qual que vai ser a vacina exigente? Qual a tecnologia de vacina que vai ser exigente? Os grupos, eles estão testando alguns grupos aí no mundo, eles estão testando essas vacinas, né? E aí, em relação a esse tema vacinas, eu estava até conversando com o professor Galego, né? Então, vai ser o próximo tema que nós vamos trazer para falar sobre as tecnologias das vacinas possíveis aí e ao mesmo tempo, né, falar como que essa questão da vacina, grupos que estão testando vacina, para que a gente consiga entender essa possibilidade, né, de nós termos aí claramente uma vacina. Mas, a priori, falar assim, nossa, nós temos uma vacina hoje, nós não temos, né? Os estudos estão em processo. Sim. Fernando, posso fazer só algum comentário? Sim. Fernando, eu até me preocupo um pouco, um pouco, né, não sei se é o mesmo pensamento seu, mas, assim, é claro que todo mundo gostaria, nesse momento, que tivesse uma vacina, né, da gravidade da situação. E aí, alguma, vamos dizer assim, entre aspas, uma corrida, né, entre os países, os pesquisadores, para ver quem sairia aí na frente, no sentido de, elaborar essa vacina. Não sei se é pessimismo, ou um olhar muito realista da situação, eu fico um pouco receosa numa vacina que apareça, por exemplo, num tempo menor que esse que você citou. Por quê? Eu fico um pouco receio, assim, será que todos aqueles crivos, né, que a gente tem que ter, né, numa pesquisa, seriam respeitados numa pressa aí de se conseguir uma vacina para resolver algo que é realmente gritante, né, então, assim, às vezes eu fico um pouco com receio quando eu leio algumas informações, algumas notícias, né, que dizem nesse sentido, não, a gente vai conseguir, é muito rápido, já tem vários estudos, como eu mostrei lá na figura, tem uma certa semelhança entre esses vírus, aí eu fico só com um pouquinho de receio, né, com relação à pesquisa mesmo, né, será que todas as etapas estariam sendo cumpridas até chegar realmente na gente a vacina, porque como você mesmo disse na sua explicação, né, na sua fala, às vezes uma resposta imune, me corrija se eu estiver errado, né, exacerbada, é tão ruim quanto, né, ou pior do que a própria infecção pelo vírus, né, então, só um receio aí de uma, de uma, de um, de etapas de repente não serem todas cumpridas, caso a gente tenha aí uma vacina antes desse tempo, vamos dizer assim, né, não sei se você pensa nessa linha também. Ô, Vera, o que eu percebo assim, é, para a vacina chegar ao mercado, né, tem que ter uma, digamos assim, uma, tem que ter o estudo, entende? Entende? Tem que ter o estudo, tem que ter a comprovação, o que, o que, o que me preocupa nesse momento é a questão da eficácia da vacina, então, se eu tenho uma vacina que foi desenvolvida, mas ela não protege boa parte da população, alguma coisa nesse sentido, ou é uma boa vacina, né, então esses aspectos da questão dessa vacina gerar memória imunológica, a boa parte da população acho que é um aspecto colocado. E aí, dentro dessa pergunta, eu coloco para você muitas vezes o que a gente vê nas mídias, por exemplo, nas reportagens, né, às vezes, como é colocado, é, às vezes, assusta, assim, dá uma, como se fosse assim, as coisas são feitas de um dia para outro, né, e aí eu estava até pensando em desenvolver um trabalho de iniciação científica para a gente fazer análise do discurso dessas reportagens vinculadas na mídia em relação às vacinas, porque, às vezes, a maneira como é colocado, coloca-se como se a ciência, ela caminhasse, assim, de uma maneira igual você falou, muito, muito rápida, né, e a ciência, ela tem que caminhar com critérios, né, com critérios e esses protocolos de vacina. Então, é muito intrigante hoje, na atualidade, nós vemos, assim, uma carga de informações muito proeminentes na sociedade, mas muitas dessas informações, elas são passadas de maneira, às vezes, um pouco equivocadas ou parcialmente corretas. Isso dá a ideia de que, de um dia para outro, né, nós vamos ter aí medicamentos ou mesmo vacinas que vai, tipo assim, atender as necessidades da população. Então, eu acho que esse lance da gente ter um olhar crítico sobre as reportagens aos quais nós lemos é algo interessante, principalmente aí os biólogos aí que estão em formação inicial aí dentro da biologia, por exemplo, e outras áreas também das ciências biomédicas. Muito bom. Pessoal, tem várias perguntas sobre vacina que eu vou pedir até para vocês, para os alunos que estão participando aqui, que a gente pretende fazer outras, né, outros encontros desses e aí essas perguntas a gente leva para alguém que possa trazer uma discussão com mais propriedade, né, e que a gente possa também estudar para poder abordar essa questão. Tem várias perguntas e aí, então, a gente deixa separado e aí se compromete responder sobre toda a questão de vacina que vocês fizeram numa próxima oportunidade, tá? Então, essas de vacina eu vou pular e aí tem uma pergunta aqui em relação à questão da eficácia da detecção por RT-QPCR, né, que ela, a sensibilidade não é tão alta, né, que foi até uma pergunta do Matheus Pena. O problema da RT-QPCR é que você precisa de uma quantidade razoável de DNA para você poder fazer o quantitativo. Então, o que acaba acontecendo? Que para você efetivamente detectar o vírus com uma certa segurança, você precisa ter uma quantidade X de DNA. E o que acaba acontecendo é que algumas amostras não têm essa quantidade de DNA, né, que é a grande limitação, né, que na verdade é a limitação de toda a PCR em tempo real. Você precisa de uma quantidade, se eu não me engano, acho que são 50 nanogramas de DNA, que parece que é pouco, mas dependendo da carga viral que o indivíduo tem, isso é um assintomático, por exemplo. Ele pode ter uma carga viral muito mais baixa que essa e aí não vai detectar pelo diagnóstico de RT, PCQ, PCR, tá? Então, essa que seria aquela eficácia que você colocou de 50 a 79%. Eu li, inclusive, isso hoje, que a questão mesmo é a quantidade de material que você tem para poder fazer a transcrição reversa e produzir lá os RNA mensageiros. Pathy, tem uma pergunta aqui que eu sei que você respondeu no chat, mas seria legal comentar aqui. O ERGIC é um compartimento intermediário, uma ligação, um tipo de caminho? Você podia comentar com a gente um pouco sobre isso? É, o ERGIC ele é um aglomerado de vesículas, né? Imagina que as vesículas estão saindo do retículo endoplasmático e não chegaram ainda no gorge, então elas começam a ficar aglomeradas ali entre os dois e ela tem a característica de ser vesiclotubulares, ou seja, elas podem ser mais arredondadas ou mais tubulares, né? E esse ERGIC vem do nome de retículo endoplasmático e complexo de gorge intermediário, é exatamente isso. Sim. Uma outra pergunta é para, se o Fernando poderia explicar a diferença entre IgM e IgC. IgG. É IgG, perdão, é que eu estou seguindo. IgM é geralmente um marcador, um anticorpo marcador de fase aguda, o anticorpo na sua estrutura ele é pentamérico, imagina a minha mão aqui, então é um pentâmero, então esse anticorpo ele tem uma superfície de ligação ao antígeno, aos micro-organismos, de maneira muito, a superfície ela é maior, e esse anticorpo geralmente, qual que vai ser a função dele? É ativar um sistema conhecido no nosso corpo como sistema complemento, que seriam proteínas que agem em cascata e vão, assim, exercer diversas funções imunológicas de forma a eliminar o patógeno, né, então você tem, no caso, a IgM, ela pode, por exemplo, em relação a uma bactéria, ela pode, ativando o sistema, a partir da ativação do sistema complemento, você pode ter a lise do patógeno, né, no caso de bactérias. E a IgG seria um anticorpo, assim, que ele é geralmente produzido, né, após aí a produção da IgM, esse IgG ele já é um anticorpo que vai estar envolvido também na proteção, então, por exemplo, uma função dele, ele poderia se ligar ao patógeno, e aí eu vou ter células no sistema imunológico, nos macrópicos, que poderiam estar reconhecendo essa IgG ligada a esse vírus, né, por exemplo, e aí levando a fagocitose e destruição do micro-organismo. A IgG também, ela vai ter diversas outras funções, como essa também que eu falei anteriormente, como ativação do sistema complemento. Então, nós podemos perceber a diferença entre os anticorpos em termos de estrutura e muitas vezes em termos de função, né, a IgG tem mais funções do que a IgM aí dentro do sistema imunológico. De maneira geral, seria isso. Certo. E aí tem mais uma pergunta que eu acho que talvez vocês três consigam debater. A apoptose realizada após o reconhecimento das células NK poderia ajudar na liberação dos vírus replicados no organismo do hospedeiro? Olha, vamos pensar. O que a NK faz? A célula NK é a natural killer. Ela vai reconhecer a célula infectada e vai levar a apoptose. O vírus precisa da célula para sobreviver, né? Então, levando a apoptose da célula, o vírus, através da ativação ali da cascada da apoptose, após ter a morte do vírus. Só que existe um fenômeno dentro do sistema imune que é chamada de evasão, evasão dos micro-organismos que podem evadir do sistema imunológico. E essa pergunta é muito interessante porque, assim, eu, particularmente, eu nunca li um, assim, pode ser desconhecimento meu mesmo. Vi algum artigo falando assim, após a apoptose, sei lá, induzida por células NK, de repente o vírus, ele, isso vai facilitar, por exemplo, a entrada, a saída desse vírus, desse corpo apoptótico, sei lá, para outra célula e de repente favorecer a replicação. É uma pergunta para ser, que eu vou ter que dar uma olhada, procurar algum artigo. Ou seja, você já viu alguma coisa em relação a isso, Patrícia? Ô, Fer, não, eu nunca li, não, mas se a gente for parar para pensar que a apoptose, ela é uma morte muito organizada, né? E ela começa a desmontar a célula por dentro, né? Sem espalhar o conteúdo, diferente... Para fora. Exato. Exato. Então, pensando, porque se a gente for parar para pensar, não é... Para qualquer vírus, né? Seria assim, nossa, a apoptose vai espalhar, eu entendo a... Interessante isso. pergunta, né? Mas se a gente for parar para pensar, a apoptose é uma morte bem organizada, ela vai... A célula vai até diminuindo, formam corpos apoptóticos, né? Então, eu acredito. E isso é eficiente, porque senão a gente não seria curado, vamos dizer assim. A doença é para permanecer, concorda? Concordo. E existe uma coisa que acontece no sistema imunológico, que é chamado clirance imunológico. Toda célula que morre, por exemplo, a apoptose, e é o que a Patrícia falou, não é o processo de necrose, por exemplo, que espalha, enfim, você não tem ali, você vai ter ali os corpos apoptóticos que vão ser reconhecidos, por exemplo, pelos macrófagos. Os macrófagos vão fazer o quê? Vão reconhecer e vão eliminar todas essas células que sofreram a apoptose. Então, isso é chamado de clirance, né? Então, eu removo aí consigo remover esses corpos apoptóticos. E aí, eu tenho a participação de novo do sistema imunológico. Outra célula vem, né? Para tentar remover ali todas essas células que entraram em morte programada. Nós temos imunologistas aí, o nosso grupo. Cadê o Anjo? O Anjo quer falar alguma coisa? Não. Acho que eu não estou ouvindo. LG, não está dando para te ouvir. Ah, tá. O Anjo falou que nesse momento ele está só de ouvinte, mas a gente pode convidar você, né, Anjo, para uma próxima. Pode. que é uma senão ideia. Pessoal, considerando o avançado da hora, tem algumas perguntas, mas eu acho que a gente pode guardar um pouco de munição para os próximos eventos, né? Inclusive, tem uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que a gente precisa refletir sobre ela antes de responder, que tem a ver com o que que a gente, qual que é a perspectiva nossa enquanto professores universitários em relação à duração da pandemia e tudo mais. eu acho que a gente deixa isso para uma próxima oportunidade. Gustavo, só um, está me ouvindo? Sim. Gustavo, só para encerrar, né, assim, desculpa, só voltar um pouquinho, é que a Priscila Amorim, ela fez uma pergunta e aí ela direcionou para mim, eu só, no começo foi sobre vacina, aí o combinado foi que a gente falasse em algum outro momento, né, mas é isso, como é rapidinho, Gustavo, posso só responder para ela? Manda bala. Ela disse, ela perguntou se aquela, um spike, né, é encontrado em outros coronavírus. Sim, Priscila, esse S, esse domínio S, como eu mostrei lá naquela figura 3, eu acho, ele inclusive estava sendo, esse domínio estava sendo comparado naquela homologia sequencial com o coronavírus de outros, né, dentro da mesma família. Esse domínio S da proteína ali do envelope viral é essencial para a ligação do vírus da célula hospedeira, tá? Inclusive, né, se a gente fosse divagar um pouco, né, Gustavo, de repente alterações nesse domínio que podem ser vistas ali ao longo dos tempos, né, poderiam, inclusive, modificar aí a capacidade de infecção, de reconhecimento e infecção do vírus. Não falando de tratamento nem nada disso, que, né, tem muita coisa ainda a ser discutida, mas como a Patrícia destacou também, a impropência da pesquisa básica, né, quando a gente fala pesquisa básica, pesquisa de base, eu sempre brinco isso, não é básico porque é básico, né, é básico porque nos dá sustentação para depois outras discussões, outras inferências que vão chegar a vir a ser tratamentos ou, né, vacinas, enfim. Então, sim, Priscila, esse domínio é encontrado em outros também, por centros em vez essencial, pelo menos pelas discussões que a gente tem até agora, né, como um local aí, entre aspas, local, né, é um domínio essencial para essa ligação, tá, para esse reconhecimento. Muito bom. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos, foi uma coisa que a ideia surgiu semana passada, né, a gente estava conversando, nós quatro, e aí surgiu a ideia da gente, né, veio uma, o Fernando começou a puxar um assunto sobre essa questão do Covid, aí logo surgiu esse artigo num grupo do WhatsApp que a gente tem e dessa discussão, né, que foi uma discussão que a gente tem no nosso grupo lá do WhatsApp e virou essa webconferência que era uma questão que a gente estava já querendo desenvolver. Então, assim, foi muito bom trabalhar com vocês três, que é sempre muito bom trabalhar com vocês três, né, e eu estou muito feliz de vocês, alunos também, estarem aqui com a gente, ex-alunos também, e ficando aqui até essa hora, numa véspera de feriado, muito obrigado mesmo. E vocês querem falar alguma coisa para a gente encerrar? Pessoal, eu quero agradecer também e eu quero dizer que eu espero que todos estejam bem, né, a situação é muito ruim, né, é uma situação surreal, estamos passando por diversas dificuldades emocionais, às vezes financeira, etc., e falar que no que vocês precisarem, me chamem aí no inbox, se precisar conversar, se precisar de alguma ajuda, mas de coração, eu espero que todos estejam bem e que o dia que seja breve, né, toda essa coisa, que a gente se mantenha, assim, equilibrados, né, tranquilos, dentro do possível, né, mas, enfim, de coração, espero que vocês estejam bem. Eu quero agradecer também aos meus colegas, tem sido muito bom o contato com vocês, assim, pelas redes, a partir dessa rede nós podemos aí discutir e pensar em atividades bacanas, trocar ideias, e tem sido muito bom, assim, nesse momento. E para os alunos também, né, que nós tenhamos aí muita força, coragem, fé, né, para nós transformarmos esse momento o mais rápido possível, então que possamos aí manter da menor maneira possível o nosso equilíbrio emocional, né, para que nós possamos em breve aí retornar às nossas atividades. Espera, quer falar alguma coisa? Ah, teu microfone está desligado. Oi, eu coloquei a minha mensagem aqui, então, queridos, um abraço, muito bom tê-los aqui, estou com saudade de todos, espero que estejam bem, como todos os outros professores já disseram, né, e isso, Fê, e saudades, um abraço. Pessoal, boa noite e até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.